A gente precisa girar a manivela o tempo inteiro, né? Por que o nome é vela de roda? Porque ela tem uma roda de madeira aqui que fricciona as cordas como se fosse o arco do violino, né? Então agora nós vamos fazer uma apresentação de um coco, né? É uma música composta por um amigo do Ceará chamado de Freitas e uma cantora e compositora mineira chamada Selmar. Segura o coco. E aí E aí E aí Música Música